Fé, Supremacia A fé é a graça das graças Todas as outras graças, como o pássaro noninho, dependem do que a fé lhes traz Meus irmãos, a simples confiança em Deus é o ingrediente essencial da grandiosidade moral do caráter Ninguém pode ocupar território espiritual mais elevado do que sendo simplesmente um crente Os erros da fé são melhores do que os melhores pensamentos da incredulidade O amor é a graça mais excelente no céu, mas a fé é a graça que vence na terra Onde a razão mal pode andar, a fé pode nadar E aí Obrigado.